Para no tempo tudo está no controle do pai Se ainda há dúvida eu provo com o livro da vida Estou nas ruas levando a mensagem da vida Sinto sua falta mas estou esperando sua volta Sua volta para no tempo tudo está no controle do pai Se ainda há dúvida eu provo com o livro da vida Estou nas ruas levando a mensagem da vida Sinto sua falta mas estou esperando sua volta Vento que vem já vai Abre caminho mas é Luto igual samurai Força que vem lá do pai Simples de entender Amor não compara Estou no deserto Tudo é uma escola Isso funciona A viagem é longa Isso funciona A viagem é longa Essa voz que traz aquela paz pra mim Para no tempo tudo está no controle do pai Se ainda há dúvida eu provo com o livro da vida Uh, estou nas ruas levando a mensagem da vida Uh, sinto sua falta mas estou esperando sua volta Sua volta para no tempo tudo está no controle do pai Uh, se ainda há dúvida eu provo com o livro da vida Uh, estou nas ruas levando a mensagem da vida Uh, sinto sua falta mas estou esperando sua volta Sua volta Vento que vem já vai Abre caminho mas é Luto igual samurai Força que vem lá do pai Simples de entender Amor não compara Estou no deserto Tudo é uma escola Se quiser para o tem pó Todos viemos do pó Sabe nunca estou só Passarem não vira maravilha De campana querem te pegar Mas não vão porque o perro está descansado Pare o tempo tudo está no controle do pai Uh, se ainda há dúvida eu provo com o livro da vida Uh, estou nas ruas levando a mensagem da vida Uh, mensagem 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 da vida Vem das ruas levando a mensagem da vida Amor Não know Amor Não know Amor Ah Amor Yeah 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 Um 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 Um